nossa gente eu tô com uma fome de uma ideia vamos lá no mercadinho do quebrada e aí quebrada e aí menino como é que você está com fome então você está no lugar certo mercadinho do quebrada esse aí dá 20 reais viu isso eu vou querer ser energética aqui essa caixa de bombom e saco de bala que você dá 32,95 hein essa madeirinha aqui esse filho é essa bolacha outra bolacha mais bolacha eu vou pegar tudo nossa que bom que vocês comprou tudo eu vou ficar rico nós tá sem dinheiro agora quebrada vai cair para nós semana que vem nós de paz eu vou comer isso aqui mas se tiver estragado eu vou te processar eu não posso nem abrir um mercadinho para ganhar dinheiro